Olá, tudo bem? Eu de novo agora, pelo amor de Deus. Finalmente vamos terminar esse desenho, porque assim eu terminei esse desenho. Mentira, eu tô gravando isso antes de terminar o desenho, então não sei se ficou legal. Mentiroso! Ai, eu confio, confio, confio que vai ficar legal. Aham, sim. Então, terminei o desenho e hoje nesse tutorial aqui, na verdade é um tutorial, que eu tô sempre destrinchando um desenho que eu faço. Então aqui eu meio que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o cabelo da Ranyra. Gente, o cabelo é... cabelo branco. Não consegue, né? Então o cabelo branco, branco, pois é. A menina branca do cabelo branco. Fala, meu Deus, se a folha é branca, eu vou ter que fazer o cabelo branco, pois é. Vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz o cabelo dela, que eu usei até verde no cabelo. Pra vocês terem noção das coisas que eu tô utilizando. E somente lápis escolar. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessas séries de vídeo, meio que destrinchando desenhos. Se você estiver gostando, se inscreve aqui no canal, clica no sininho que ajuda, que pelo menos tem a notificação lá, que aparece... eu não sei se aparece. Mas que aparece, que eu tenho as notificações. Então clica no sininho que aí a notificação aparece pra você dos vídeos que estão saindo, se você estiver gostando do conteúdo. Se você gostar desse vídeo também, deixa o like também, que fortalece um pouco o canal. Então fiquem... Um. Então fiquem aí com este vídeo, que agora é o encerramento da ranheira do vídeo, vai todo completinho aí. E vou deixar linkado aqui também os dois vídeos que eu fiz dela, que é o vídeo da pele e o vídeo do... É. Três dias depois... O vídeo da roupa dela, tá bom? Então bora lá pro vídeo. E pra terminar esse desenho e começar o cabelo, eu iniciei pelo brinco. O brinco eu utilizei preto, sépia, laranja escuro, marrom claro e marrom escuro. Além da canetinha permanente e da posca branca. Teve uma parte também que eu precisei utilizar uma lapiseira 03 pra fazer umas partes bem pequenas, que eu não estava conseguindo fazer com lápis de cor. Utilizei o amarelo e o vermelho pra fazer essa pedrinha do brinco dela. E fazendo em camadas, todos os desenhos que eu faço, as cores que eu falo, que eu estou utilizando em certas partes, são feitas em camadas, tipo, várias e várias camadas até chegar na cor que eu quero. No final, eu passei uma poscazinha por cima pra dar aquele brilho muito bonitinho. Pro cabelo, eu utilizei o verde água metálico, o cinza claro, o mogno, o cinza escuro e o sépia. Além de utilizar também uma cor, tipo uma areia, só que eu utilizei o da multicolo, que ele é um pouquinho mais rosado. E ficou bem legal nesse desenho. Utilizei também o creme em algumas regiões que eram um pouquinho mais amareladas. E nessa parte do cabelo, eu fiz menos detalhes, eu só puxei fio por fio, porque quando a gente faz cabelo, o legal é puxar fio por fio. Puxa os fiozinhos, de preferência, com a ponta do lápis bem fina. Do outro lado do cabelo, eu fiz um pouquinho mais intensa a cor. Coloquei mais sépia, mais mogno e um pouquinho mais de cinza escuro para poder deixar a cor mais fechada por conta da iluminação do cabelo dela. E para fechar a cor do cabelo, eu passei o branco por cima de tudo. Esse branco que eu estou utilizando, que vocês devem já saber, quem já está acompanhando meus vídeos, é o branco da Bratifana, que é um branco bem macio, que acaba que mistura bem as cores. Então eu passo ele, e por cima de tudo, eu ainda raspei um pouquinho com o estilete de precisão. E para fazer o fundo, nada mais, nada menos, como um giz pastel seco. Gente, eu adoro fazer fundo com giz pastel seco, não sei se vocês gostam, mas eu adoro fazer. Comprei essas artesinhas, que são, sei lá, coisinha de maquiagem. Fui na lojinha, comprei, e ficou super certo, ficou bem legal, fiz bem esfumado, bem, tentei fazer o mais escuro possível, pena que esse giz pastel, ele é um pouquinho assim, clarinho, então não deu. Eu tive que fazer muitas camadas com giz pastel para ver se deixava ele mais escuro, deixava a cor mais intenso, apesar de que ele não é tão intenso assim. Esse giz pastel que eu tenho, infelizmente, ele não tem uma cor tão intensa. E, para fechar o cabelo, total mesmo, passei um pouquinho de posca, para fazer aqueles fiozinhos soltos, que ficam brilhando na luz. Fiz vários deles. Além de usar também, o estilete de precisão em algumas partes. Então, fiquem agora com o resultado. Quis mostrar em duas luzes. Essa é a luz artificial. Olha a cor que fica esse desenho em luz artificial. E agora, na luz do sol. Gente, a luz natural, olha como muda as cores. Eu fico besta com esse tipo de coisa, porque fica muito diferente. Aqui na luz natural, ficou bem mais brilhante as cores, ficou bem mais vivo. E na luz artificial, fica um pouquinho mais apagada, meio azulada. e é esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se estiver gostando dessas séries, também comenta para mim, para me saber se realmente está legal. E até o próximo vídeo. Um cheiro no cangote de vocês. E bye. Tchau. 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 O que é isso?